Quando eu falar direito do mouse, eu estou falando desse lado do mouse, desse lado vermelho. Quando eu estiver falando do lado esquerdo do mouse, eu estou falando do lado amarelo. Quando eu estiver falando do scroll do mouse, eu estou me referindo a essa parte azul central, coloca aquela bolinha que fica na parte central do mouse, tá? Apesar de que ela não vai ter muita função no SESG, tá? Porque o SESG é um programinha antigo. Então, ele não funciona PUM, não funciona PAN, não funciona o ZOOM e não funciona também o CTRL Z. Então, no SESG não tem CTRL Z. Se fizer um trecho dentro dele, você não consegue traçar. Então, eu vou deixar isso aqui, caso eu precise. Aqui que é direito e esquerdo do mouse. Se alguém quiser me acompanhar, fica à vontade. E aí eu vou lá no AutoCAD. Lembrando, é imprescindível que vocês já tenham conhecimento de rede de SESG, tá? Senão, não vai conseguir usar o SESG. Então, partindo da premissa que você já tem esse conhecimento. Continuando aqui, ó. Essa aqui é uma planta de AutoCAD. Quem está usando o QESG tem que ter utilizado o AutoCAD Map, né? Lembrando que ele tem versão educacional e tudo mais. Se alguém tiver com problema de gerar versão DXF, me avisa. Lembrando que é na versão DXF que vocês vão conseguir trabalhar dentro do AutoCAD, tá? Dentro do SESG. E para trabalhar com ele, tem que ser versão DXF. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que a versão de trabalho do CAD, do SESG, é o DXF. Então, meu arquivo tem que estar em DXF. Ah, lógico, o programa já tem que estar instalado na máquina de vocês, tá? Não tem nenhum complicante em instalar o SESG. É só abrir ele, executar, executar, avançar, avançar. Aí ele faz instalação típica e vocês conseguem instalar. Então, a versão para você colocar o arquivo de CAD lá no SESG é versão DXF. Então, você tem que converter esse arquivo DWG para DXF, tá? Versão DXF é, no máximo, 2000 de AutoCAD. Tá? AutoCAD 2000 é a versão máxima. Ele aceita os formatos mais antigos também. Eu não tentei mais recentemente, mas ele consegue salvar em formatos mais antigos. Dá para você converter o DWG em DXF em alguns aplicativos pela internet. Com a planta de vocês, vocês vão conseguir fazer isso. Por quê? Vocês vão conseguir fazer isso porque a planta já está do jeito que ela precisa estar. Esse estar, que já está como precisa estar, é o seguinte. O SESG, ele lê camadas distintas. E para fazer projeto, eu preciso de, pelo menos, duas camadas. A camada de curvas. Tá? E eu preciso da camada de quadras. E essas camadas, esses layers, eles têm que estar separados. Tá? E eles já estão separados aqui. A planta já está ok. Eu já mandei para você se preparar. Tá? E aí você tem alguns adendos. Então você precisa de layers separados. Então você precisa desses layers aqui. Esses layers separadinhos. Não precisa, o layer de curva não precisa estar com o nome de curva. Nem o layer de quadra precisa estar com o nome de quadra. Tá? Não tem essa necessidade. Mas, é importante que essas camadas estejam separadas. O SESG também consegue entender a informação de pontos. Tá? Pontos cotados do AutoCAD. Todos os esmeandos de como é que tem que estar cada uma. A curva, a quadra e os pontos. Isso também está tudo na apostila, tá? As curvas, por exemplo, elas têm que estar com o formato poliline. O SESG não aceita ler outro formato. Além de ter poliline, as curvas têm que ter o valor de Z, que é o valor de elevação. As quadras ele aceita qualquer coisa, tá? Os pontos, eles têm que estar como atributo ponto. Então, o tipo de layer, ele tem que estar lá quando você abrir a propriedade. Daí, ele tem que estar como tipo ponto. Tá? E tem que ter a cota Z atribuída. Então, ele tem que ter todas essas... Essas... Vejam aqui, ó. Tudo é importante em função da cota Z, né? Porque ele vai calcular a declinidade e vai calcular os parâmetros físicos da sua rede em função disso. Então, aqui, ó. Nessa minha planta aqui, por exemplo, ao abrir o layer de camadas, lembrando, não estou dando aula de AutoCAD, tá? Se a gente tiver dificuldade com AutoCAD, nessa altura do campeonato, guarda um tempinho no final de semana aí para estudar AutoCAD no YouTube aí. Aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho aqui quatro camadas. Camada zero, que é padrão. A camada curva. A camada perímetro urbano, que é a linha vermelha. Tá? Vou dar um zoom aqui para aproximar. Então, a camada... A camada perímetro urbano, que é vermelha. E no layer rua, estão as quadras. Eu preciso verificar se todas as curvas aqui, ó. Vou trocar as de cor. Botar as curvas numa cor azul. Não, rosa. Não. Verde. Verde clarinho. Então, fica uma porcaria, peraí. Deixa eu ver uma outra cor aqui. E... Vou botar as curvas em vermelho. E vou botar o perímetro de azul. Então, ó. Perímetro em azul, curvas em vermelho, quadra tá em preto. Tá? Então, aqui, ó. Se eu congelar as curvas... Ela tem que tornar uma corrente. Se eu congelar as curvas, todas somem. Ó. Então, as curvas estão em todo o mesmo layer. Se eu congelar a rua, que é o quadras, todas as quadras e as indicações de pontual somem. Então, primeiro critério e segundo critério, ok. Esse do perímetro urbano aqui, ele aceita abrir outros layers a mais. Só que esses outros layers a mais têm que ser todos abertos no layer específico, que é o layer de quadra. Então, vamos conferir aqui o último, que é o perímetro urbano. Tá tudo ok. Então, os layers estão todos separados em camadas distintas. Tá? Então, conferência 1, ok. Agora, vamos olhar o tipo de linha. Vamos abrir aqui a propriedade de uma curva de nível. Então, aqui, a propriedade da curva de nível. Se eu consigo visualizar aqui, ó. Ela tá como tipo... Ela tá como tipo poliline. Tá? Então, o SESG... Aqui, ó. Ela tá como tipo poliline. O SESG aceita como formatos... Tipo poliline, tá? O SESG vai aceitar formatos de tipo polilinha, tá? Ou 3D poliline. Ele também aceita, tá? Então, aqui, ó. Ele tá nesse formato. Beleza? Então, polilinha tá ok. E aí, a outra coisa que essa curva de nível precisa ter é informação de Z ou informação de elevação. Então, ele tem aqui, ó. Informação de elevação. Também tá aqui. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Então, eu tenho informação de elevação. Então, eu preciso conferir isso pra toda a minha área de projeto. Tá? Pra ver se todas as curvas estão nesse patamar e tudo mais. Eu já fiz isso pra vocês. Mas, quando as informações chegarem, vocês precisam conferir essas informações. Essas outras informações de pontual aqui, vocês vão precisar delas pra colocar descarga pontual no SESG, tá? Como ela já tá pronta, eu vou salvar isso aqui em DXF. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer pra abrir no SESG? Eu vou pegar isso aqui. Agora, o passo 2. Eu vou conferir das curvas. Vou salvar em DXF. Tá? Vou salvar em DXF pra quê? Pra abrir no SESG. Então, eu vou fazer salvamento aqui agora dentro do... Então, file. CRVS. Aqui a gente vai escolher o lugar pra salvar. E vou colocar na área de trabalho aqui, onde eu coloquei uma pasta de teste. E aqui vocês vão escolher o formato. Tá? Escolha a versão mais antiga que vocês conseguirem. Eu vou tentar aqui esse DXF 2000, tá? Pra salvar nela na minha pasta nova. E vou dar um save aqui pra ele salvar. Pronto. Salvou. Vou lá pro SESG. Fechar isso aqui. Quero salvar. Não quero manter salvado no DXF. Então, pode fechar. Fechei aqui. É importante fechar a planta, tá? Antes de abrir lá no SESG, tá? Gerou o DXF. Então, terminou de gerar o DXF. Fecha, tá? Fechar a planta. Não deixa aberta no CAD. Se eu deixar aberta no CAD, vai dar problema de conflito lá dentro do SESG, tá? Então, fecha a planta. Vou deixar o AutoCAD aberto, que eu posso precisar dele de novo. E vou no SESG. Tá? Antes de abrir o SESG instalado, é importante que vocês façam duas configurações. Então, no atalho do SESG... Professor, eu não tô achando o atalho do SESG na minha área de trabalho. Procura aqui no Pesquisar, se você for o Windows 10, alguma coisa assim. Vai tá aqui o atalho do SESG. E aí vocês podem clicar e arrastar o atalho para a área de trabalho, tá? Eu já abri sem querer aqui, mas não é pra abrir não. Seleciona o atalho do SESG na área de trabalho de vocês, tá? Direito do mouse, isso tá repetindo. Tudo isso tá na costila, tá? Vocês vão aqui em propriedades. Aqui em propriedades, nós precisamos fazer duas configurações antes de rodar o programa, tá? Primeira, compatibilidade. Tá? O SESG, ele é um programa antigo, ele é dos anos 2000. Então, pra rodar ele, ele tem que estar em modo de compatibilidade com o Windows XP, tá? Então, eu vou em compatibilidade no atalho, tá? Eu vou em compatibilidade e marco a opção executar este programa em modo de compatibilidade. Pode ser qualquer modo de compatibilidade com o Windows XP, qualquer um, tá? Ele vai dar erro de processamento se você não fizer essa configuração nele, tá? Então, tem que configurar ele para executar com modo de compatibilidade. Essa é a primeira configuração. Posto isso, nós precisamos fazer uma outra coisa. Então, configura ele como modo de compatibilidade. Depois, a gente precisa marcar para executar esse programa com privilégio de usuário, tá? Com privilégio de administrador. Então, essa outra opção aqui é de extrema... Opa, isso aqui não. Essa outra opção aqui é de extrema relevância, tá? Então, eu preciso executar o programa com privilégio de administrador. Então, eu tenho que executar ele com este privilégio aqui, ó. Executar programa como administrador. Essa opção tem que estar marcada. Então, são essas duas. Executar este programa como administrador e executar o programa em modo de compatibilidade. Isso no Atari do programa depois que você... Depois que você fizer a instalação. Não pulem as videoaulas. Vocês têm pulado as videoaulas e têm perguntado coisas que estão nos passos das videoaulas. Então, preste atenção nas nossas gravações, tá? Então, são essas duas opções que nós precisamos marcar. Executar o programa com compatibilidade e escolher um método XP aqui, tá? Usualmente, eu uso o Service Pack 2. E marcar e executar como administrador. Fez essas duas opções na aba compatibilidade. Aplicar e OK, tá? Feito isso, agora o programa não vai dar erro na hora que você tentar dimensionar. Agora é só vir aqui e abrir o atalho. Esse programa foi desenvolvido pela Fundação Tecnológica. Aqui, ó. Ele foi desenvolvido pela FCTH, tá? Ele só... Esse programa, essa versão, ele foi patrocinado, tá? Pela Tigre, tá? E por isso, por essa razão, ele só dimensiona redes de PVC, tá? De PVC e de ferro fundido da Tigre. Mas ele é focado para materiais plásticos. Então, ele foi desenvolvido pela FCTH, mas ele faz o dimensionamento só de materiais plásticos por conta do patrocínio da Tigre. Ele foi oferecido gratuitamente pela Tigre lá nos anos 2001 até... De 2001 até 2002, 2003, tá? E até 2007, a FCTH dava suporte na versão desse programa paga. Que era uma versão que ele só executava com uma hardlock. É uma pendrive que o programa só iniciava com a pendrive. A versão paga do SESG, ele só roda com... Ele só... Ele consegue simular outros materiais que não PVC. Então, a versão paga dele, ele roda concreto, ele roda cerâmico, e eu consigo colocar outros materiais. Então, se eu descobrir um material super liso, menos rugoso, novo, eu consigo utilizar. Ele foi bolado para ser dimensionado de acordo com as normas brasileiras. Então, este programa, ele dimensiona as redes de esgoto, considerando a 9649. São os parâmetros de rede de esgoto. Então, eu configuro aqui todos os parâmetros da NBR 9648 e 9649, tá? Especificamente 9649, que são os parâmetros de cálculo. Se não sabe o que eu estou falando, volta na postilha lá na parte de rede de esgoto, ou nas nossas aulas gravadas, está tudo lá, tá? O que é parâmetro mínimo, o que é parâmetro de cálculo, o que é critério de auto limpeza, tá? E seguindo os parâmetros hidráulicos. E para dimensionamento, ele permite usar Manny e ele permite usar a fórmula universal. Tá? Para cálcular o fator hidráulico, o raio hidráulico, a velocidade, você pode escolher entre estas duas equações, tá? Manny ou a equação universal. Aí fica a critério do usuário, do projetista, tá? Então, vamos lá. Então, aqui dentro do SESB, eu tenho uma série de ferramentas. Não vou ficar abordando todas elas, está tudo na postilha aí. Vocês precisam dar uma olhadinha. Mas aqui, ó, a gente já aprendeu a importar aquela panda aqui para dentro. Então, aqui na aba em arquivos, eu tenho várias opções. Mas, inclusive, esse ler, eu já abro um exemplo pronto. Ele, por padrão, quando eu vou aqui em ler, arquivo, ler, ele já abre a pasta do programa, que é a pasta de dados, tá? Aqui eu tenho um arquivo de exemplo. Se vocês quiserem abrir ele e ver, aqui eu tenho um exemplo de rede que vem de full no SESB, tá? Aqui já está quadra aberta, curva aberta e tal. Então, eu tenho um exemplozinho. Eu vou aqui abrir a minha planta nova, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que nós temos nós temos três leis de interesse no SESB? Então, olha aqui, ó. Eu tenho topografia, ruas e pontos cotados. Esses são os três leis de interesse. Aqui no layer topografia, eu vou abrir as curvas de nível, tá? No layer de ruas, eu vou abrir todos os outros... Vou de novo, tá? No layer topografia, eu vou abrir as curvas de nível, tá? Tem que estar naquele formato de poliline, 3D poliline, tem que ter cota Z. Cota Z ou elevação. Se não tiver, ele vai abrir a curva ou não vai abrir a curva ou abre errado. Layer de ruas. E aqui no layer de ruas, o que é que eu tenho? No layer de ruas, eu tenho... Eu vou abrir todos os outros layers que não são topografia e que eu queira ver na minha planta. Quadra, interferência... Interferência... Rede de esgoto, rede de esgoto existente, rede de água, telefonia, árvore... Qualquer outra informação que seja relevante no meu traçado de projeto. E o último que a gente não vai usar agora é o layer de pontos cotados, tá? Bom, vamos abrir primeiro a topografia. Vou buscar... Ele abre por padrão a pasta dados. Eu vou lá na área de trabalho e vou buscar a minha planta, que é a planta do grupo que eu gerei em DXF. Marco ela e peço para abrir. Aqui, ó, ele abre todas as camadas marcadas, tá? Eu estou no layer de topografia. Como eu estou no layer de topografia, eu quero abrir... Eu vou desmarcar todos. Marco aqui, desmarcar todos. E vou abrir o layer de curvas, tá? Foi o que eu marquei. E dou... Marco só o layer de curvas e dou OK. Tá? Ele vai me dar algumas informações aqui de coordenadas, né? Que são os limites de coordenadas dos meus dados. E qual é o intervalo de cotas dos meus dados, tá? Vou dar OK. Ele abriu aqui todos os layers de curva, tá? E aqui ele dá até alguns valores, tá? Lembrando, o scroll do mouse não funciona aqui para dar zoom, tá? A ferramenta de dar zoom é essa aqui, ó. A janela de zoom. Eu tenho que clicar aqui. E aí eu clico e arrasto. Não é clicar e soltar. Clicar e arrastar, tá? Então eu aperto o botão esquerdo do mouse, clico e arrasto, tá? Se eu quiser sair do zoom, também é um pouquinho trabalhoso. O scroll do mouse não funciona. Eu tenho que vir essa ferramenta do lado aqui, ó. Que é a ferramenta de zoom máximo. E ele aumenta o zoom, tá? Então eu vou de novo. Quero dar um zoom em uma determinada área. Venho na ferramenta de zoom. Clico, arrasto. A região ajusta o zoom que eu quero. Tô nele, tá? Pra voltar, ou eu dou o CTRL Z. O CTRL Z serve pra voltar o zoom, tá? Então, pra voltar o zoom aqui, ó. Pra voltar o zoom, eu posso vir aqui nessa ferramenta. Ou pra reduzir o zoom, eu posso apertar CTRL mais Z. CTRL Z, ele diminui, não é que ele diminui o zoom, né? Ele volta o zoom anterior. diminui o zoom, tá? Não é CTRL E, não. É CTRL Z, tá? Ou CTRL Z, ou o comandinho aqui de voltar ao zoom anterior. Então, eu volto no zoom anterior. Agora, eu vou abrir o layer de quadras. Vou aqui em arquivo, lê DXF de ruas. Então, eu vou aqui na planta do grupo, planta do grupo 2, abro ela, desmarco tudo e abro só o layer que eu quero que apareça nessa parte de camada de ruas. Então, eu quero rua e perímetro urbano. Peço pra abrir. Então, aqui é a minha área de projeto. Tá? Eu posso configurar a cor das coisas. Posso fazer várias edições aqui. Normalmente, aqui, eu vou em opções, área de trabalho. Opções, área de trabalho. Aqui, eu posso configurar o limite da minha área de trabalho. Norte, sul, leste, oeste. E o espaçamento desses grids na parte de área de trabalho. Tá? E aqui, na parte de exibição de DXF, lá em opções, exibição de DXF, eu posso mudar as cores. Tá? Por exemplo, eu quero a topografia com as curvas principais em vermelho e as secundárias eu quero em verde. Por exemplo. E eu quero ver as cotas, o valor das cotas de metro em metro. É só marcar isso aqui e dar OK. Ele faz alteração. Tá? Ele botou aqui, ele conseguiu colocar aqui, ó, o valor de todas as cotas. Então, antes não consegui ver aí que tá bem pequenininho, mas ele coloca o valor aqui, ó. Ele coloca o valor de todas as curvas de nível. Tá? Ele elenca aqui os valores. Quando eu marco aquela opção. Então, voltando no uso anterior aqui, ó, eu consigo ver o valor de todas as curvas. Então, aqui é opções, exibição de DXF. Eu posso marcar essas opções aqui. Tá? Então, deixei aqui as curvas de 5 em 5. No caso dessa planta aqui, antes da gente iniciar traçado, a gente precisa lembrar do que a gente conversou em aula. Tá? Então, a gente precisa estudar o projeto, estudar a topografia. Ao estudar essa topografia aqui, eu vejo que toda a rede ela tá caindo pra cá. em todos os pontos de planta, em mais ou menos, pelas cotas, ele tá caindo pra essa direção. Então, a gente precisa fazer um estudo prévio de traçado pra ver onde é que vocês vão. Então, todos os pontos de curva, ó, eles invariavelmente levam pra essa região. Então, aqui ele joga pra lá, né, nessa região, mas ele joga pra lá, mas logo na sequência ele já retorna. Então, joga pra cá, então todas as redes, elas basicamente estão me direcionando pra um ponto onde provavelmente vai ficar a minha estação de tratamento de esgoto. Tá? Ou onde passa o meu interceptor. Então, aqui tá tranquilo pra fazer o meu traçado. Então, todas as minhas, as minhas redes vão ter que ser pra essa direção, né, toda a minha rede de coletora, ela vai ter que vir pra essa região, a região da ET, da elevatória ou do coletor, ela vai ter que vir direcionada pra cá pela topografia. Topografia que me determina isso. Tá? É preciso dar uma estudada prévia na topografia de cada um. Então, aqui, eu já tô em condições de iniciar o meu traçado. Tá? O meu traçado, a minha rede, ela sempre deve ser feita em qualquer software de dimensionamento de esgotar. Não é só o SESG, não, qualquer um. O traçado, o início do traçado, ele é de montante. Minha caneta tá uma bela numa bosta. É sempre de montante. Tá? Pra pra juzante. Isso aqui é o meu sentido de traçado. Tá? Eu sempre começo de cima pra baixo. Tá? Por quê? Ao iniciar de montante pra juzante, ele me indica o sentido de fluxo. Tá? Então, se eu fizer de juzante pra montante, eu tô indicando que o fluxo é de baixo pra cima. Tá? E o fluxo correto é de cima pra baixo. Ou seja, de montante pra juzante. Tá? Então, é assim que eu inicio o traçado. Fora isso, lembrando aqui o seguinte, tá? tô colocando aqui o meu mouse. Tá? E vou diminuir aqui um pouquinho o meu SESI. Ele é meio ruinzinho de fazer isso. A realidade nem permite. Então, aqui, ó, pra iniciar o traçado, pra iniciar uma rede, eu clico no botão direito do mouse. direito, tá? Mouse pra canhoto. É um clico na direita. Tá? Pra terminar um traçado, pra começar um traçado direito. Conforme eu, cada clique com o botão esquerdo, a partir daí, ele é um órgão acessório. Então, eu inicio o traçado com direito, onde eu clicar, ele vai criar um órgão acessório, e aí eu vou clicando, a partir daí, eu vou clicando com o botão esquerdo. Cada clique que eu der com o esquerdo, é um órgão acessório que ele vai gerar. A hora que eu quiser terminar de parar de traçar o coletor, eu vou clicar, pra terminar um coletor, eu clico com o direito. Aí ele termina o traçado. Tá? Vamos lá. Então, eu quero, vou começar de montante pra jusante. Aqui, vou fazer rede simples na rua, tá? Então, vamos lá. Eu não preciso começar a rede logo na esquina. Por que que eu não preciso começar a rede logo na esquina? Esse mapa aqui não me dá as informações, tá? Mas eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês do Google Earth, e aí a gente vai já discutir. Então, vamos imaginar aqui uma região de dourados, em que eu vou traçar a rede coletora. tá? Então, tá aqui, vou traçar a minha rede coletora aqui, tá? Então, eu vou começar a minha rede coletora aqui, eu não preciso começar, se eu tô começando a rede, é logo na parte inicial, aqui a gente tá bem no meio de uma quadra, então aqui não vai servir, deixa eu pegar uma rede bem de começo aqui. aqui. Então, você vê que aqui eu já tô no final, né, mas vai lá. Então, eu vou fazer rede aqui, tá? Eu não preciso começar logo no cruzamento, por exemplo, aqui ó, essa quadra tá vazia, se a quadra tá vazia, eu não preciso, eu não precisaria executar a rede pra atender ela, mas aqui tem casa. Então, eu sempre posso começar a rede, não tá bom também não, deixa eu ver um outro lugar. Acho que aqui bem no comecinho, aqui ó, então olha lá, vou começar a rede aqui, tá? Então, aqui tem uma rua, mas eu posso, aqui as frentes da casa estão, as frentes dessas casas estão pra essa rua, então eu posso começar a rede aqui, tá? Aí vou fazendo o meu caminho, posso ir traçando ela pra cá, tracei. Olha aqui na esquina, essas casas aqui, elas estão pra frente pra essa rua, tá? Então, a priori, eu não precisaria traçar a rede nesse lado, nessa lateral, tá? E eu só preciso, imaginando que nessa casa aqui, por exemplo, dependendo do levantamento topográfico, a fossa dessa casa não vai tá aqui na esquina, ela vai tá na frente da casa, tá? Ela vai tá por aqui, ela vai tá por esse limite da casa, então eu não precisaria começar uma rede aqui, pra ir pra lá, então eu poderia começar a rede aqui assim, pra pegar a fossa da primeira casa, e com essa brincadeira aqui eu economizaria uns 5, 10 metros de rede, isso na área toda de projeto me faz economizar alguns metros de tubo, tá? Então, normalmente eu não preciso começar bem na esquina, eu posso começar um pouquinho à frente, é lógico que pra que eu possa fazer isso, o topógrafo teve que dizer pra mim onde é que estão as fossas, aqui não tem essa informação, tá? Mas, por exemplo, aqui no canto, a topografia, vou pedir aqui pra, o caimento tá pra, o caimento dessa rede tá pra cá, o caimento tá pra lá, pra cá, pra cá, então o caimento tá nessa direção, tá? Então, o caimento tá nessas direções, a fossa não vai tá pra direita, ele vai tá pra esquerda, então, por exemplo, aqui, eu posso começar uma rede um pouquinho afastada aqui, lembrando, começar a rede ao esquerdo do mouse, comecei uma rede aqui, e aí eu vou traçando, tá? O ideal é que eu sempre ande perpendicular às curvas de nível, tá? Perpendicular às curvas de nível, é, deixa eu colocar as curvas aqui em vermelho todas, então, ó, vermelho estão as curvas de nível em azul as quadras, tá? O ideal é que eu ande perpendicular às curvas de nível. Aqui, ó, eu tô andando em paralelo à curva de nível. Se eu tô andando paralelo na curva de nível, lembra lá da topografia, se eu tô andando em paralelo, eu tô andando, é, paralelo ao terreno, e o, e o terreno em paralelo em paralelo à curva de nível, ele tá plano, tá? Eu tô num platô. Quando eu ando perpendicular à curva de nível, quando eu vou perpendicular a ela, então, aqui eu tô paralelo, tá? Não é bom deixar muitos trechos em paralelo, porque a rede afunda. Sempre que possível, eu tenho que fazer que a minha rede corte as curvas de nível de maneira perpendicular, tá? Quando eu tô fazendo isso aqui, ó, quando eu tô fazendo esse corte perpendicular, eu estou recuperando a profundidade. Por quê? Porque quando a curva de nível, ela tá, quando eu tô andando perpendicular à curva de nível, deixa eu pegar aqui uma redinha, quando eu ando perpendicular à curva de nível, o terreno, a curva de nível aqui, por exemplo, ela tá assim, ó. Se eu tô andando perpendicular, eu tô andando de maneira inclinada. essa rede aqui, ó, que tá paralela, em relação ao terreno, ela tá, ela tá mais plana, tá? A declividade de terreno aqui, quando eu ando paralelo, a curva de nível é menor. Quando eu vou perpendicular à curva de nível, a declividade é maior. Basta você lembrar da fórmula, né, que a declividade do terreno, a declividade do terreno é a cota de montante menos a cota de juzante dividido pelo comprimento do trecho, tá? Então, aqui, ó, vamos imaginar que a cota de montante juzante é a mesma, que ele tá, eu tô paralela com o redinho, tá? Então, por exemplo, se aqui for cota 100, a montante, cota 100 é juzante dividido por 50 metros, tá? A declividade é zero. Não tem declividade nenhuma. Agora, vamos imaginar aqui, ó, aqui a cota é 100, aqui a cota é 98, aqui tem declividade, tá? Aqui não tem. Aí que a gente lembra da aula, quando não tem declividade no terreno, o coletor vai aplicar como declividade a declividade mínima, que é 0045, né? Então, é aquela história que a gente já fez. Aqui, quando a rede é plana, o coletor, o PV começa aqui e lá, a juzante, eu preciso afundar. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô afundando o coletor. Tá? Quando eu tô andando paralelo, eu tô afundando o coletor da curva de nível. Quando eu faço a minha rede perpendicular às curvas de nível, eu tô aplicando ao coletor a declividade do terreno. Tá? Então, sempre que possível, a gente vai tentar buscar fazer um corte em 90 graus no sistema. no sistema. Não, Nicolau. No QSG, o PV não, ele não insere automaticamente PV, não. Tá? No QSG, você, cada clique, ele só insere os PVs quando você faz o clique. Quando você faz a rede, ele vai inserir os PVs a partir dos pontos que você clicou. Então, no QSG, ele não faz automático, não. Ele gera o layer de nós automaticamente, mas ele gera o layer de nós somente no local aonde você clicou, onde você clicou pra criar algum acessório. Ele não gera automático, não. O AutoCAD Map não é compatível com nenhum dos computadores. Impossível, Nicolau. Eu tô usando aqui o Windows 10. Pode ser que seu computador seja 32 bits. Mas se você conseguiu abrir a sua planta no AutoCAD, quer dizer que você gerou um DXF em algum lugar. Se você gerou algum DXF em algum lugar, esse DXF pode ser aberto dentro do SESG também. E eu não estou mandando vocês usarem o SESG. Se vocês quiserem dimensionar na mão no QSG, no SESG, ou outro software, fiquem à vontade. Eu, quando fiz projeto, fiz na mão. Insere cada layer. Acabei de explicar isso aqui, Nicolau. Onde é que eu insiro cada layer? Já mostrei aqui. Voltando. Então, fiz esse primeiro trecho. O que é esse raio colorido aqui, professor? É o raio de busca. O que é raio de busca? Pra interpolar a curva de nível. Eu vou traçar primeiro e depois eu pego as cotas. Então, eu terminei meu trecho aqui com o botão esquerdo. Vou fazer outro trecho. Então, vou começar um trecho aqui. Lembrando lá, eu não preciso começar bem na esquina. Não tem necessidade. Se tiver uma fossa aqui, essa fossa vai estar no final da quadra. Então, vou começar o trecho aqui. Eu não consigo interligar essa rede aqui nessa sem dar saída. Então, o que eu tenho que fazer? Não dá pra fazer essa interligação. Lembrando que aqui, normalmente eu faço as quadras em L. Eu posso fazer os meus traçados da maneira que eu quiser. Fica a critério do projeto aí. O ideal é que eu tente fazer sempre perpendicular as flores de nível. Aqui, eu vou levar esse coletor até a Edge. Então, pra continuar o traçado, eu parei de traçar aqui nesse PV. Pra continuar esse traçado, eu seguro o Shift. Shift segurado. Pra continuar traçado. Pra continuar o traçado em um PV. Shift mais Shift mais botão o réu. Shift mais botão esquerdo. BE botão esquerdo. Então, pra continuar um traçado, um PV que eu já terminei um traçado nele, é Shift botão esquerdo. Então, seguro o Shift, posiciono o mouse em cima do PV aqui e clico com o botão esquerdo. Pronto. Ele já tá habilitado pra que eu faça o traçado. Então, vou prolongar essa rede aqui até o final lá do coletor. Então, vou jogar lá pro final. Aqui, ó. Curva de nível pra continuar perpendicular eu teria que virar aqui, mas eu vou até o final. E aí, sempre tenta colocar um PV no cruzamento de rua, tá? Porque essa rua é um potencial local de receber rede. Então, sempre coloco uma rede no cruzamento, tá? Então, ali, ó, não dá pra fazer curva, a rede não pode ter curva, tá? Tô fazendo a rede aqui, e aí eu vou, eu não sei se eu indiquei na planta de vocês a ET, mas tentem colocar a ET no ponto mais distante possível, e eu represento a ET. Só, por exemplo, aqui eu vou falar, minha rede tá chegando, aqui, e aqui a ET. Tá? Terminei meu traçado, se esses raios coloridos aqui, que é o raio de busca do PV, que ele usa pra interpolar e pegar a cota do terreno do PV, a partir das curvas de nível, se ele estiver retrapalhando, você clica aqui no redesenho, que é esse R, e ele apaga essas curvas. Então, ó, aqui tracei o meu primeiro coletor, tá? o direito do mouse inicia o coletor e o esquerdo ele vai traçando. Então, fiz o meu primeiro coletor. Agora aqui, ó, eu posso, se eu quiser ligar esse coletor aqui, mesma coisa, shift, seleciono ele aqui, clico com o botão esquerdo, e aí, ó, eu tô com o mouse posicionado fazendo o arraste. Se eu clicar aqui, ó, ele finaliza o trecho, que eu dei saída pra ele, tá? Quando ele indica esse xzinho vermelho aqui, ó, na... Quando ele indica esses xzinhos vermelhos aqui, quer dizer que ele não pegou cota de terreno, tá? Depois a gente faz esse ajuste aqui. Então, aí é só fazer os traçados. Normalmente, eu gosto de fazer eles em L, aqui, ó, complementar as quadras em L. Então, eu gosto sempre de fazer esses contornos aqui, ó, que aí eu atendo a quadra inteira e não faço rede onde não precisa, tá? Aí eu normalmente vou terminando, essas áreas de projeto aqui assim, tá? Lembrando, eu não posso fazer curva de nível, eu não posso fazer rede com topografia indo no ponto mais baixo para o ponto mais alto. Esgoto não vai morrer acima, esgoto só vai morrer abaixo. Então, vai daquele estudo prévio que eu tenha feito na rede, tá? Aqui uma coisa interessante, ó, imagina você executar esse tipo de rede aqui na vida real, tá? A prefeitura vai xingar você. Se eu imaginar aqui essa rede, eu tenho aqui, ó, o caimento da topografia tá pra lá, tá? O caimento tá pra essa direção. Então, já que o caimento tá nessa direção, eu sei que essa parte de cima aqui, ó, essa parte vermelha, essa parte vermelha é a parte mais alta da rua e a parte verde é a parte mais baixa da rua. Professor, como é que você sabe isso? Como é que eu sei isso? Topografia. Ó, o caimento tá pra lá, se o caimento tá pra lá, a parte vermelha é a parte mais alta da rua, a parte verde é a parte mais baixa. Se eu sei disso, se eu tô fazendo a rede de esgoto, rede simples, só uma rede na rua, essa rede de esgoto aqui, ela tem que tá posicionada no lado mais baixo da via. Tá? Sempre no lado mais baixo da via. Então, aqui, eu sei que o lado mais baixo é esse. Como aqui também desse coletor principal, esse aqui, o lado mais baixo da rua é o lado esquerdo. Então, eu posso fazer os ajustes, é só clicar e arrastar a cota. Você clicando e arrastando e botar o traçado lá pro lado mais baixo da rua. Tá? Então, vocês podem vir aqui, ó, e posicionar mais ou menos um terço mais baixo da rua. Tá? Então, aqui dá pra fazer esses ajustes finos, sempre jogando a rede simples no lado mais baixo da rua. Tá? Então, aí é só ir traçando. terminou de traçar a rede na área de projeto inteira, tá? Aí tem esses pontos aqui pra arrumar a cota. Tá? Eu não preciso arrumar cota a cota. Eu posso vir aqui em acionar. Terminei de traçar minha rede toda na área de projeto inteira. Tem pontos aqui que estão sem cota. Eu venho aqui em acionar, recalcular cotas e peço pra aqui, ó, no recalcular, eu posso recalcular de todos os pontos ou somente pontos sem cota confirmada. Quais são os pontos sem cota confirmada? São os pontos que estão com X vermelho. Tá? Então, eu posso pedir pra recalcular cotas de todos os pontos aqui sem cota confirmada. Ele não pegou com raio de busca sem. Raio de busca sem é o raio de curva, esse raio verde que aparece aqui. Tá? Eu posso tentar com 50 e pedir pra recalcular. Dou um redesenho, ele não achou. Então, vou aumentar o raio de busca. Recalcular cotas, vou botar 150. Peço pra recalcular, não achou. Aqui ele não vai achar mesmo, tá? Por que que ele não vai achar? Achou, tá? Mas o programa precisa de pelo menos o PV precisa estar entre duas curvas de nível pra ele interpolar. Por exemplo, se eu fizer uma rede aqui, ó. Fiz uma rede aqui, ó. Tá vendo? Essa cota aqui, ó, desse PV 21 aqui, ele nunca vai encontrar. Por quê? Porque não tem nenhuma curva de nível pra cima pra ele poder interpolar. Tá? Ele só consegue fazer interpolação de PV se tiver, se o PV, se o TL, se esse órgão acessório aqui tiver entre duas curvas de nível. Tá? Aqui eu vou ter que colocar a cota manualmente, ele não consegue interpolar. Já que a gente já tá aqui, vamos aprender a apagar esse trecho. Tá? Se eu quero apagar um trecho só, um trecho específico, tá? Eu quero apagar só um, imaginar que aqui tenha mais trecho. então tem mais esses trechos aqui. Eu quero apagar só o primeiro trecho. Se eu quiser apagar só um trecho, eu aperto CTRL mais botão esquerdo. Tá? Com CTRL mais botão esquerdo, eu seleciono um trecho pra apagar. Então CTRL eu escolho, eu vou no trecho que eu quero apagar, o trecho é esse T aqui, seleciono o trecho, tá? E ele vai habilitar a borracha. Aqui ó, a borrachinha. Então, com o trecho selecionado, ou eu dou DEL, DELETE, ou eu vou na borrachinha. Tá? Ele pergunta se eu quero apagar, eu quero. Então ele consegue apagar. Tá? Outra coisa. Aqui ó, vamos imaginar que eu tenho aqui dois trechos chegando nesse PV aqui e ele saindo pra ir pro outro coletor. Tá? Aí vamos imaginar que eu quero apagar esse trecho aqui, ó, que é o T21. Tá? Imaginar que eu quero apagar esse trecho aqui. Quero apagar o T21. Tá? Vou segurar o CTRL e vou apagar ele. Se eu tentar dar o DEL, eu não consigo apagar. Tá? Por que que eu não consigo apagar? Eu não consigo apagar porque se eu apagar esse trecho 21 aqui, esses dois trechos aqui que é o T24 e o T23 que estão interligados a montante dele, eles vão ficar sem saída. Então eu não consigo apagar um trecho de Jusante se ele tiver coletores a montante. Se ele tiver mais de uma montante. Não dá. Tá? Ele não apaga. Então, se eu quiser apagar o trecho 21, eu tenho algumas alternativas. ou eu vou ter que apagar os trechos que estão antes dele. Tá? Pelo menos um que ele habilita ali. E aí eu consigo apagar ele. Tá? Lembrando que não tem CTRL Z. Tá? Ou eu divido esse trecho T21 ao meio. Quando eu seleciono ele aqui, do lado da borrachinha, tem a tem a ferramenta de desmarcar trecho, tem a de deslocar trecho e tem a de dividir trecho. Então, eu vou aqui no dividir trecho. Ele divide o PV exatamente ao meio. Tá? Aí eu consigo apagar o trecho de Jusante. Tá? Porque eu deixei o coletor com saída. Aí eu posso clicar e arrastar. Pra movimentar um PV, eu clico e arrasto com o botão esquerdo do mouse. Tá? Pra movimentar o PV e colocar ele onde eu quiser. Tá? Então, aqui eu consigo reduzir ele, deixar ele bem pequenininho, fazer o que eu quiser aqui pra dar saída. Então, lembrando, eu não consigo apagar um trecho que a montante dele tenha duas ou mais chegadas. Tá? Lembrando o seguinte, um PV aqui no SESG, ele só consegue ter no máximo três chegadas a montante. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho três chegadas nesse PV. No T25, que tá chegando um coletor aqui, outro coletor aqui e outro aqui. Tá? Se eu quiser incluir mais um coletor aqui, ó, ele não deixa. Não dá. Não interliga. Tá? Então, eu só consigo colocar no máximo três entradas num coletor, num PV. Tá? Então, um PV só consegue receber três três redes. Então, no SESG e na prática também, na real, um PV ele tem no máximo três entradas. Tá? No máximo três entradas e no máximo uma saída. Quero apagar toda a rede aqui. Se eu quiser apagar todos os coletores, eu seguro o Shift e o botão esquerdo. Ele seleciona todo o coletor. Tá? Ele consegue selecionar todo o coletor e aí eu consigo apagar a rede. Tá? Então, alguma pergunta? Não? Seguindo aqui. Então, eu fiz o traçado em toda a rede. Tá? Tudo bonitinho. Vou fazer uma última aqui só pra deixar. Olha, dá pra fazer em tudo aqui. Faz aqui. Ligando o PV. Vou acelerar essa parte no vídeo lá depois. O certo é fazer certinho, tá? Bonitinho, né? Na quadra, jogar no terço inferior. Até porque na hora que vocês forem arrumar o projeto, ele vai melhorar. E aí, no sentido do que o Nicolau falou, eu particularmente prefiro o CESG pra dimensionar, tá? por uma série de razões. A principal delas é que eu acho ele mais dinâmico pra dimensionar. Mas aí vai do gosto do projetista. Tem projetista que prefere o Sancad. Sancad é um software comercial de dimensionamento de rede de esgoto em CAD, tá? Mas todo software de rede de esgoto, ele pede os parâmetros básicos de projeto, que são os parâmetros que a gente já estudou. per capita, população e tudo mais. Vou ligar aqui, dividir esse trecho no meio. Ó, se um coletor ficar com mais de 100 metros, você seleciona o coletor com o CTRL aqui, ó, e vem aqui na ferramenta de dividir trecho, ele vai dividir o trecho ao meio. Tá? Então, sempre que o coletor ficar com mais de 100 metros, você segura ele aqui com o CTRL e vai dividir, ele divide o PV exatamente ao meio. E pra ajustar o traçado do coletor aqui, você segura, você posiciona o mouse em cima do PV e arrasta ele com o botão esquerdo aqui, ó. Clica arrastado. Aí vocês conseguem fazer o ajuste do coletor bonitinho aqui, ó. Sempre tentando fazer a rede no terço inferior da rua. Terço inferior da rua, tá? Então aí, dá pra ajustar ele bonitinho aqui, todos os coletores sempre no terço inferior se for fazer rede simples. Tá? Tentar deixar as redes sempre norte, sul, leste, oeste, tá? Não atravessar a rua, não cortar ela, como assim? Não fazer uma rede assim, ó. Desse jeito, tá? Não fazer uma rede assim, ó. Se fizer uma rede assim, você vai regaçar com o asfalto. Então, não é bom fazer uma rede assim. Faça a rede sempre alinhada ao arruamento, tá? Sempre alinhada ao arruamento. Não sai cortando a rede aí na diagonal. Não sai cortando a rua na diagonal. Tá? Só se for estritamente necessário. É, aqui tem uma coisa interessante, ó. Quando eu tenho um calombo assim na curva de nível, quer dizer que ela cai, que ela está caindo daqui desse ponto. Peraí. Quando eu tenho esses calombos aqui, ó, que eu tenho essas barrigas, é bom sempre eu buscar dividir o fluxo, porque nessas barrigas aqui tem de afundar a rede. Então, o que eu falo de dividir o fluxo? Quando eu tiver essas barrigas aqui, eu venho no meio dela e jogo uma parte da rede para cá e a outra parte da rede jogo para o outro lado. Tá? Para não afundar tanto o coletor. Eu consigo fazer isso. Tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Aqui, ó, eu consigo, isso aqui é um caso de exceção, tá? Eu consigo dar duas saídas para o PV quando ele é o primeiro PV do trecho. Como é que eu fiz isso aqui? Comecei uma rede para cá, ó, e aqui em cima do TL, eu seguro o shift e clico nele aqui, ó, ele começa uma outra rede que eu consigo jogar para o outro lado. Então, eu tenho, nesse caso aqui, ó, eu tenho dois caimentos, para a direita e para a esquerda. Tá? Só que, aqui, ó, eu não consigo interligar uma rede nesse ponto aqui, ó. não dá, tá? Eu só consigo dar esse caimento aqui porque nessa situação aqui, eu economizo um TL. Se eu tivesse feito assim, ó, eu teria que fazer dois terminal de limpeza. Um TL aqui e um TL ali. Tá? Então, aqui, ó, desse jeito que eu fiz, eu não preciso fazer dois TLs. Eu faço só um PV aqui, ó, então eu posso apagar essas duas redes e começar um TL aqui, jogar lá e segurar com o shift aqui e jogar para o outro lado. Tá? Aí eu redesenho, ele transforma isso aqui em um PV único de caimento para dois lados. Para que que eu faço aqui? porque nesse ponto aqui onde as curvas de nível elas tendem a ficar, vamos dizer, em barrigadas, quer dizer que eu tenho um tipo de um morrinho aqui. Tá? Então, nesse ponto aqui, a minha curva de nível, ela vai estar, o meu terreno natural, ele vai estar assim, ó. Peraí. Meu terreno natural, ele vai estar representativamente, ele vai estar assim. um morrinho, tá? Tem um morro. Se eu fizer uma rede aqui, se fizer uma rede aqui, ó, aqui no meio, nessa parte central, a escavação vai estar muito grande, tá? Então, o que que eu faço? Nesse morro aqui, que é o que eu fiz ali, ó, eu coloco um PV central aqui, que é esse daqui, e aí eu jogo o caimento pra cá e o caimento pra lá. Tá? Eu faço um TL só, e aí eu faço um... aqui são os PVs, né? Eu faço uma rede pra lá e outra pra cá. Isso que eu fiz aqui, ó, uma rede caindo pra lá e uma rede caindo pra lá, no pico do morro aqui, que aí a minha rede não dá profunda e eu aproveito ao máximo a declinidade do terreno, tá? Todas essas considerações que eu tô fazendo aqui valem pra qualquer software de dimensionamento de esgoto, tá, gente? Pode ser o KESB, pode ser o SESB, pode ser o SANCAD, pode ser o da Autodesk, que é o... O que é o nome? Esqueci. Vale pra drenagem também, tá? Que a drenagem vocês estão estudando agora, o dimensionamento dela é por gravidade também como esgoto, só que lá os condutos são maiores, né? O diâmetro mínimo pra drenagem, se não me engano, é 400 milímetros, não tenho certeza, tá? Então, cai pra lá, cai pra cá, tá? Então, é isso que eu fiz aqui nesse trecho. Entendido esse negócio que eu falei? Hein? Entendido. Seguindo, então. Nossa, agora tá horrível. Vamos lá. Então, eu fiz o caimento aqui, vamos imaginar que eu tenho terminado a minha rede, tá? Aqui, eu preciso terminar a rede mesmo, tá, gente? Porque, por exemplo, eu parei o coletor ali, eu tenho que fazer ele, todos os trechos estão interligados, aqui, nesse sentido aqui, ele cai daqui pra cá, tá? E aí, eu posso fazer um pedacinho daqui, mas não precisa não, porque eu já tô bem nesse clima mesmo, então ele cai daqui pra lá, joga aqui, aí vocês vão, aqui é a mesma coisa, tô no pico, cai daqui pra cá e daqui pra cá, tá? Então, sempre que tiver esses picos, mas na dúvida, na dúvida, é só clicar, é, posiciona o mouse em cima do, posiciona o mouse em cima do PV aqui, ó, ele vai ficar em formato de mãozinha, clica com o botão direito do mouse em cima, ele vai abrir essa aba de propriedade, aqui na aba de propriedade, ele dá a informação da cota do terreno, aqui, ó, então vocês conseguem ver a cota do terreno, então aqui onde eu cliquei, a cota é 488,43, aqui embaixo, é 487,90, então ele tá caindo daqui pra cá, tá? Então esse é o sentido mesmo, né? Agora vamos olhar aqui, ó, aqui é 4884, aqui no 50, é 487, então tá certo que eu tô fazendo traçar, tá? Então ele não vai, é, escavar em demasícias, e aí vai fazendo os outros, tá? Eu não vou terminar tudo aqui não, vai demorar um pouquinho, aqui não, ó, cuidado com isso aqui, ó, ó, não terminou a rede, tá vendo? Ele só termina o traçado quando ele interliga em outro PV, quando eu clico aqui, ó, ele termina, aí o traçado fica livre, tá? Então, terminei de traçar, eu não terminei aqui, mas a gente vai em, aqui, ó, eu brinco de dar o play, a gente vai em cálculos, então terminei de traçar a rede na área inteira, eu vou aqui em cálculos, clico aqui, ele vai me informar que eu só consigo dimensionar a rede com, é, com material plástico, porque essa, esse software aqui foi patrocinado pela TIG, tá? Então, sim, é isso mesmo, é o que tem pra hoje. Aqui, ó, tal qual como o QESG, tal qual qualquer software de dimensionamento, ele vai pedir parâmetros básicos de projeto, tá? E aí, pedindo os parâmetros básicos de projeto, eu vou entrar aqui com valor de início de plano e final de plano. Não vou detalhar, porque a gente já discutiu isso ao extremo. População inicial, evasão per capita, coeficiente, coeficiente de retorno, K2, por que que inicia com K2 em início de plano? Ninguém discutiu isso, critério de limpeza, final de plano, população de final de plano, consumo efetivo de final de plano, coeficiente de retorno de final de plano, K1 e K2, tá? No caso de vocês, população inicial e final é igual, tá? Por que que é igual? Porque é igual, vou considerar que é um loteamento fechado, tá? Vai ser igual pra vocês. aí entra com os parâmetros de projeto de norma aqui e os conhecimentos que eu passei pra vocês, tá? Essa é a primeira aba base. A segunda aba é a aba de dados gerais. Aqui entram os parâmetros de cálculo pra critério de auto-limpeza, tá? Então, são os valores de norma. Ele já vem com alguns padrões de full. Então, vazão mínima, 1,5, isso não se discute. Diâmetro mínimo, pela norma é 100, tá? A não ser que a companhia de saneamento fale pra vocês outro valor. Taxa de infiltração, já passei pra vocês, acho que é 0,08 litros por segundo por quilômetro. Recobrimento mínimo, a rede tá na rua, 0,90, se ela tiver na calçada, 0,60. Profundidade máxima, normalmente de projeto, 4,5 metros mesmo, tá? O ideal é você tentar fazer um teste de 4 metros, ainda mais nessa minha rede aqui, que é uma rede boa, que todo o caimento joga pra um ponto em específico. Então, não tem muito porquê a rede aqui no meu traçado ser maior que 4,5 metros. Por quê, professor? Porque toda a topografia joga pra um ponto em específico, tá? Como a gente fez na análise inicial. Então, se a topografia é favorável, não há porquê a profundidade ser maior do que isso, mas isso vai depender da geomorfologia do seu terreno. Tensão trativa, 1 pascal, velocidade máxima, 5, norma, altura do degrau, aqui pode deixar padrão, degrau e degrau, altura mínima e degrau, altura máxima. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, quando eu tenho um coletor, que tá o PV, tá? Se essa rede estiver chegando aqui, se tiver um PV, se tiver uma rede coletora aqui, chegando com até, ali no caso, com até 65 centímetros, tá? com até 0,65, o programa entende que você vai deixar o esgoto cair aqui em queda livre, tá? Não tem problema, o esgoto cair em queda livre, tá? Então, de 5 a 65 centímetros, o programa vai entender que isso aqui vai ser um PV com degrau. o que é degrau, o senhor? Tá lá na pocheira, o esgoto cair em queda livre, tá? No PV. Isso aqui é degrau, tá? Acima de 65, no caso aqui da indicação do programa, ele vai fazer um posto de visita com tubo de queda, tá? Então, o que é o posto de visita com tubo de queda? É o posto de visita, a gente já viu também aí, é aquele trecho que vai chegar acima de 65, em que eu tenho aquele T, né? Aquela curva de raio longo e o esgoto chega no fundo do coletor. Tá? Então, eu tenho isso aqui, é um, acima de 75, o esgoto vai, ele vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, vai passar aqui, vai chegar no fundo, não vai sair em queda livre, tá? Isso aqui é um PV, com tubo de queda, tá na pochila. Então, quando essa distância aqui, ó, ela for maior que 0,65 ou maior do que você colocar aqui na altura de degrau máximo, tá? Ele vai transformar esse PV em um PV com tubo de queda, tá? E o tubo de queda, ele vai demandar esse, esse T, esse T aqui, ó, todo o PV com tubo de queda, ele usa um T, tá? Ele usa um T e ele usa uma curva, ele usa uma curva aqui embaixo, que é uma curva que a gente chama de curva de raio longo. Ela é uma curva um pouco mais extensa, é uma curva um pouquinho mais alongada, tá? Tá com dúvida? Dá um Google aí, curva de raio longo, que vocês vão ver uma. Tá? Então aqui, eu vou colocar, eu vou deixar padrão 065. Declividade mínima construtiva, tá? Declividade mínima construtiva, 0,045, tá? Que é o de norma. E eu vou pedir pra numerar automaticamente os trechos. Se eu pedir pra numerar automaticamente trechos e nós, ele vai renumerar todos os trechos com base naquele parâmetro que eu já expliquei pra vocês. O coletor principal e mais longo é o coletor 1 e aí ele vai coletor 1, trecho 1, coletor 1, trecho 2 e os restantes. Tá? Então aqui é só, vou marcar a numeração automática pra ele fazer isso. Vou no outro ponto, que é critério de cálculo, que é o mais importante. Atenção aqui, a gente vai usar MEN como método de cálculo. O ajuste de cotas intermediárias, eu vou pedir pra utilizar somente cota dos PVs e aqui, no ajuste de rugosidade, eu vou colocar superior pessimista. Vou de novo, tá? Vocês vão errar espaço. Então, método de cálculo MEN ajuste de cotas intermediárias, eu vou utilizar somente cota dos PVs e o ajuste de rugosidade é o superior. Tá? Então, vou mudar aquele zoom maroto aqui pra vocês verem. Tá? Pera aí. Aqui, ó. Tá? Então, o ajuste fica assim. Método de cálculo MEN, ajuste de cotas intermediárias, utiliza a cota dos PVs e o ajuste de rugosidade aqui é o superior pessimista. Esse é o ajuste que tem que ser dado. Tá? Então, pus isso tudo, eu posso até marcar a rede 100% plástica, ela é plástica mesmo. Tá? Então, vamos lá de novo. Parâmetros de cálculo de projeto que vocês têm, os dados gerais são as informações de norma e os critérios de cálculo são esses que eu estabeleci. Posto isso, é só mandar iniciar, salva o arquivo que você está rodando. como é a primeira vez que eu vou rodar, eu tenho que escolher um lugar para salvar esse arquivo. Rodou. Deu amarelinho? Tá? Se ele deu amarelinho, quer dizer que tem alguma, tem algum sinal de alerta que o projetista precisa analisar. Vou dar OK. onde é que eu vejo esses sinais de alerta? Eu vejo aqui nessa aba observação. Tá? Aqui na aba observação eu vejo o sinal de alerta. Bem aqui, observação. Tá? Então ali eu vejo qualquer tipo de pendência no projeto. Então eu vou clicar aqui em observação e eu vejo aqui quais são, aqui tem uns textos de quais são as minhas pendências. Tá? Então, por enquanto, de parâmetros, ele me deu como pendência que os coletores principais, eles estão aqui, 100 metros no trecho 4,4 no trecho 4,4 peraí, deixa eu dar um zoom ali. No trecho 4,4 e no trecho 15,16 ele está com um comprimento maior do que 100 metros. Tá? Ele está me falando aqui, verifique o comprimento maior que a distância máxima. Tá? No 4,4 e no 15,6 anotem isso e aí a gente vai aqui no trecho. Como é que eu vou arrumar isso? Basta eu digitar F5 para pesquisar. Tá? A pesquisa é o F5. Aí eu digito aqui no F5. Tá? Vou pesquisar. tá? Tá? Pesquisar. Pesquisar. Oh, perdão. F acionar. Localizar. Tá? F5. Aqui eu posso digitar o trecho que eu quero pesquisar. Tá? Deixa eu... Peraí que eu esqueci. 4,4. Ah, não expliquei isso aqui. É o seguinte, ó. Aqui, ó, eu estou na aba observação. Cliquei aqui na observação, ele vem aqui na planinha de observação. Tá? Das informações. Se eu quiser, eu consigo, eu posso voltar para a área de projeto, que é a área da rede que eu tracei. Para isso, eu tenho que vir nessa ferramenta aqui, ó, que é o traçado. Aí eu retorno para o traçado e aí eu volto para essa tela aqui do traçado de rede. Aí eu digito F5 e vou procurar o trecho 4,4. Tá? Tem uma... 4,4, não é? 4,4. 4,4. Vou no trecho. Localizar. Aqui, ó. Ele marca com essa circunferência rosinha aonde está o trecho 4,4. Tá? Então, ele está maior do que o comprimento. Então, a gente vai analisar esse problema aqui. Então, o botão direito do mouse em cima do arquivo, o traçado, o coletor está com 130 metros, ó. Quando eu clico com o botão direito em cima do trecho, eu tenho todas as informações daquele dimensionamento. Tá? E eu tenho nessas abas aí. Aqui eu tenho as informações geométricas. Nas especificações, eu tenho as informações de material. E na aba de resultados, eu tenho as informações hidráulicas. Tá? Como, por exemplo, a velocidade, a lâmina e o arrasto do trecho. Tá? É por isso que eu prefiro o SESB. Eu acho mais dinâmico para você acessar os resultados de um determinado trecho. Eu acho mais fácil por aqui. Tá? Mas aí também gosto do freguês. Então, aqui, ó. Comprimento do trecho. Tá? Tá maior. E ele tá com 130 metros. Já que ele tá com 130 metros, se eu dividir ele no meio, ele vai ficar com 2,75. Então, é só 2,65. É só selecionar aqui o trecho com o control e dividir ele ao meio. Tá? Control. E ferramenta de dividir trecho. Dividir ele ao meio. Tá? O próximo que tava com problema... Ah, ele fechou. Por que ele fechou? Ele fechou porque eu não salvei aquela alteração que eu fiz. Tá? Ele é rebelde. Mas eu salvei o que eu fiz antes, né? Então, não esqueçam de salvar. Então, control. Divide o trecho ao meio. Tá? E pega a cota dele. E agora eu vou pro próximo. O próximo era o 13... Qual que era? 13 o quê? 13, 6? F5. 13, 6. Ah, tem que aumentar o zoom. Deixa eu rodar de novo aqui. Toda hora que vocês forem rodar de novo, tem que voltar aqui em critérios de cálculo e marcar menu, tá? E numeração automática de nós. Toda vez que eu altero alguma coisa na rede, eu tenho que remarcar a numeração de nós. É o trecho 15, 6 que eu tenho que arrumar ainda. F5, 15, 6. Tá aqui embaixo. Seleciono ele. Divido ao meio. Calculo a cota. Redesenha. Pegou a cota. Mando rodar. Lembrando que aqui no dados, a população inicial e final, a população inicial e final de toda a minha área de projeto, porque o SESG dimensiona utilizando o conceito de contribuição linear. Lembra lá, sempre marcar menu e sempre para renumerar o PV. Deu verdinho agora, tá? Quer dizer que todos os meus parâmetros foram atendidos. Quais parâmetros, professor? Esses parâmetros todos que eu elenquei aqui. Profundidade máxima da rede não passa de 4 metros, toda a tensão atrativa na rede, tá? Maior do que 1 ou igual a 1, a deglividade construtiva mínima, 0, 0, 45. Todos esses parâmetros foram atendidos. E a distância de trechos também. Foram todas atendidas, tá? Um projeto de verdade, ele nunca vai dar verdinho. Ele sempre vai dar amarelo, porque, às vezes, vai ter alguma observação que a gente precisa implantar no projeto. Tá? Às vezes eu quero fixar um diâmetro. Por exemplo, aqui, ó. Nesse coletor aqui, ó, no 4.3, a rede é 100. Mas eu quero que a partir desse coletor a rede seja 150. Então, eu abro o coletor aqui, venho no diâmetro, digito o diâmetro que eu quero e fixo o diâmetro. Tá? Fixando o diâmetro, dou OK, mando rodar de novo, ele já não vai dar mais verdinho. Tá? Ele vai dar amarelo. Mas por que ele vai dar amarelo? Ele vai dizer pra mim que no trecho 4.3 o diâmetro foi fixado pelo usuário. Ó. Trecho 4.3. Diâmetro fixado pelo usuário. Isso não é necessariamente um erro. Tá? É que, a partir daqui, ó, todos os diâmetros, 4.4, diâmetro 150. Então, a partir do ponto que eu fixei, os diâmetros vão sendo incrementados. Posso ter incrementado por algum motivo. Tá? De repente, eu vim aqui no trecho e vi que a lâmina, a lâmina aqui, ó, o Y sobre D, tava, em final de plano, ele tava com 50%, né? E aí eu não quero 50%, eu quero diminuir a lâmina. Pra diminuir a lâmina, só tem uma coisa a fazer, duas, né? Ou eu aumento a declividade do trecho, ou eu aumento o diâmetro. Então, pra aumentar o diâmetro, eu venho aqui e fixo o diâmetro que eu quero. Então, se eu quero 200, eu venho aqui e coloco 200, pra ele estabelecer. Tá? Outra coisa. Vamos imaginar o seguinte. Aqui nesse ponto, aqui tem a escola. Bem aqui tem a escola. Tá? E a escola tem uma vazão. Deixa eu arrumar essa redinha que tá feia pra caramba. aqui também, jogar pra parte mais baixa. Começar aqui a rede. Começar mais aqui e lá. Então, aqui nesse ponto tem a escola. Eu quero, e a vazão pontual dela não tá lá na vazão da cidade. Ela é uma vazão concentrada nesse ponto. E ela vai ser lançada no PV mais próximo. Então, vamos imaginar que essa escola tem uma descarga pontual de meio litro por segundo. Tá? Então, eu venho no PV mais próximo, clico com o botão direito do mouse nele. E aqui, no PV, tá? Não no trecho. Pô, senhor, não tô achando. Não tá achando porque você clicou no trecho. Tá? É pra clicar no PV. Direito do mouse, em cima do PV. E aí, aqui ele vai abrir a tela de definição do nome. Inclusive, eu posso dar nome pro nome. Tá? É vazão pontual de início de plano. Tá? É aqui que eu coloco ela. Posso colocar meio pra início, meio pra final. Então, eu tô dizendo que nesse nó vai chegar a pontual da escola. Isso precisa estar lá no memorial descritivo, tá? É, pronto. Então, nesse nó, e essa vazão vai chegar lá na ética. Porque ele vai estar lançado como pontual aqui. Isso vale pra escola. E isso vale também pra área de ampliação. Tá? Vamos imaginar que aqui fosse uma área de ampliação que fosse chegar aqui. Então, eu faço um coletor aqui, ó. Tá? Faço um coletor aqui. Calcular. Calcular. Então, vamos imaginar que aqui vai chegar uma área de expansão. Então, nesse PV aqui vai chegar a área de ampliação. A cidade, quando crescer pra essa região aqui, ó. A cidade, quando crescer pra essa região aqui, ó. Pelo caimento da topografia, a rede dela vai interligar nesse PV. Tá? Mas só que isso aqui só vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, eu já tenho que deixar o coletor. Pra não ter que fazer o estrago em toda a rede daqui pra baixo, né. Eu já deixo a rede, eu já faço a rede pronta pra esperar essa área de ampliação. Isso é uma área de expansão. Como é que eu faço isso? Tá? Então, eu calculo a vazão nessa área de expansão. E eu coloco ela como pontual nesse PV. Então, eu venho aqui, ó. Clico com o botão direito do mouse nesse PV. Eu não vou conseguir colocar a vazão pontual aqui, ó. Porque o órgão acessório aqui tá como tipo TL. Vocês lembram da aula que o TL, ele não tem... Ele não dá pra ligar a rede nele. Ele é só um alongamento de tubo e uma curva. Então, não dá. Então, eu tenho que mudar o tipo aqui de nó. Eu tenho que mudar ele pra PV, ó. Ou pra posto de visita. Eu mudo pra PV, aí ele habilita pra que eu coloque a descarga pontual. Vou botar aqui a minha descarga pontual de, sei lá, 5 litros por segundo pra início, 7,5 pra final. Então, aqui, ó. A partir do momento que eu dou ok, peço pra redesenhar. A minha descarga pontual tá colocada aqui. Essa descarga pontual, ela automaticamente vai ser somada em todos os trechos até chegar na edge. Tá? Aí é só mandar rodar de novo. Não esquecer de marcar many e não esquecer de numeral automático. Tá? Ele vai marcar, vai dar o amarelo. Tá? Só dá ok. A observação continua antiga do meu trecho fixado. E aquela vazão, ela vai sendo somada em todos os trechos de Jusante até chegar lá na edge. Tá? Então, é assim que eu faço pra simular a descarga pontual. Outra coisa. De repente, vamos imaginar aqui que nessa minha topografia, nessa região aqui, ó. Nessa região, a topografia cai pra lá. Tá? Então, imaginando que nessa região a topografia caia pra aquela região, o que que eu tenho que fazer? Eu não tenho como forçar que essa rede aqui, dessa região, aqui é o divisor de bacia, tá? Então, se eu trouxer essa rede pra cá, o coletor vai ficar com mais de 4 metros. Vai ficar com 5, 6, 7, 10 metros de profundidade. Então, não dá. Então, eu teria que concentrar o esgoto dessa região toda, né? Eu teria que fazer os coletores jogando a rede pra cá, tá? Eu teria que fazer a rede aqui, ó, jogando todos esses coletores pra cá. Faço aqui a minha rede, ó, e jogo todos os meus coletores pra lá, tá? Imaginar isso aqui. Então, fazendo isso aqui, tá? Vou jogar, faço todos os meus PVs aqui bonitinhos, tá? Jogo todos eles aqui. Tá? Jogo lá. Jogar todos os meus PVs pra cá. Tá, então fiz a minha rede, todos os meus PVs estão ali naquela região, tá? E agora, como é que eu faço essa vazão aqui chegar aqui na Edge, tá? É bem simples. O que que eu faço? Eu escolho um dos PVs dessa rede aqui pra receber, simbolicamente, né? Receber a vazão dessa região aqui. Então, vamos imaginar que eu queira fazer um recalque. Aqui vai ter um elevatório, né? Aqui vai ter um elevatório, tá? E eu vou jogar o esgoto aqui, eu vou jogar ele no ponto mais próximo. Então, eu vou fazer uma linha de recalque. E jogar esse esgoto nesse PV aqui, ó, no PV19. Tá? Eu vou jogar esse esgoto no PV19. O SESG não dimensiona elevatório. O SESG não dá pra colocar elevatório nele. Mas a gente consegue, através desse artifício de descarga pontual, fazer isso. Como? Eu, depois que eu rodo a rede normal aqui, tá? Aí eu vou vir aqui na propriedade. Eu vou na propriedade aqui. É que eu não tracei esse trecho. Mas eu vou aqui na propriedades. Eu vou vir aqui nas propriedades desse trecho. Tá? Desse último trecho aqui, ele é o último trecho. Tá? Se ele é o último trecho, toda a vazão dessa área toda passa por ele. Tá? Então, ele vai ter a vazão de toda essa área de projeto. Então, eu vou aqui nesse, na propriedade desse trecho. E vou pegar aqui duas informações. A vazão de início. E a vazão de final de plano. Tá? Então, eu vou aqui nesse trecho. E vou pegar a vazão de início. E a vazão de final de plano. Essas vazões de início e final de plano. Eu vou colocar ela como pontuais nesse PV. Tá? Então, eu vou inserir. Tá? Eu vou inserir aqui. E eu insiro elas como pontual. Peraí. Não consegui. Eu insiro elas como pontual. Nesse PV aqui, que eu quero que simbolicamente ele receba o recalque. Tá? Então, fazendo isso. Inserindo aqui ela como pontual. Eu garanto que a vazão de toda a área de projeto vai chegar na ET. Tá? Então, eu pego a propriedade. Vou na propriedade desse último trecho. Depois que eu dimensio. Eu rodo ele. Pego a propriedade desse último trecho aqui. Anoto a vazão de início e final. E eu coloco ela como pontual no PV que eu defini. Que vai receber o recalque. Tá? E aí, lá no memorial descritivo eu vou dizer. O PV-19 vai receber o esgoto dessa área aqui de projeto. Tá? Eu posso chamar isso aqui de bacia A e bacia B. Né? Então, aqui pode ser a bacia B. E aqui a bacia A. Então, vou falar. Todo o esgoto da bacia A, ele vai ser lançado por recalque no PV-19 na bacia B. E aí, ele vai por gravidade até a ET, que fica na bacia B. Tá? Essa parte aqui não desenha, né? Não. O SESG não desenha isso. Isso tem que estar em planta no AutoCAD. Tá. No AutoCAD tem que desenhar onde é que vocês estão jogando. Tá? Lá na plantinha. No AutoCAD ou no... Ó, e no QESG é a mesma coisa. Tá? Porque o QESG não dimensiona a elevatória. Então, se a rede tá dando muito profunda, pode haver a necessidade de você jogar o esgoto. Você pode ter duas bacias na sua planta. Se você tiver duas bacias na sua planta, você tem que fazer a mesma coisa. Só que lá no QESG você vai colocar a descarga concentrada no PV. Você vai abrir o atributo de edição lá do shape de rede. E nesse coletor aqui, no trecho de montante do coletor, você vai colocar essa vazão inicial e final desse último trecho aqui, dessa área de projeto A. Você vai colocar ele como descarga concentrada no trecho. Tá? Isso a gente faz em qualquer software de dimensionamento de rede de esgoto. Tá? Eles não simulam transiante hidráulico. Eu tenho softwares que dimensionam transiante hidráulico especificamente. Eu, por exemplo, se eu precisar calcular eficiência energética e tal, eu posso simular esse sistema de bombeamento no Epanet, se eu quiser. Tá? Pra calcular a perda de carga, escolher qual a bomba ótima, o Epanet faz isso. Então, eu poderia simular essa rede de recalque, eu poderia simular no Epanet. Tá? As vazões já vai estar aqui. Tá? Porque aí, as vazões, se tiver descarga pontual aqui, e eu colocar, por exemplo, nesse PV aqui uma descarga pontual, tá? Ela já vai estar aqui nessa vazão desse trecho. Tá? Se eu colocar uma descarga pontual nesse PV aqui, tá? Ela já vai estar representada na vazão desse último trecho. Então, eu sempre vou pegar a vazão do último trecho aqui, que é a vazão que pega a área de toda a área de projeto. Ok? Beleza, gente? Ok. Vou avançar. Então, feito isso, aí eu botei, vou botar aqui com descarga pontual. Sei lá, 3 para início e 5, pode ser até a mesma coisa, pode ser 3 e 3, tá? Então, o PV19 está recebendo o esgoto dessa área de projeto aqui de ampliação. Vou mandar rodar. Não esquecer numeração automática e não esquecer memem e pessimista. E rede 100% plástica. Manda iniciar. Ok. Tá? Então, aqui, informação, diâmetro fixado pelo usuário, que é aquele trecho que eu tenho lá. Então, aprendi a simular isso aqui. Penúltima coisa, antes da gente exportar a planta. Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui 30. Justamente para dar um erro. Espera aí. Ainda não deu. Rede resistente é essa? Quanto que está alando? 50%. Deixa eu aumentar aqui. Eu quero simular um erro aqui. Pode acontecer com vocês. Vou botar 60. Aí, olha aqui. Tubo entra em carga. O que quer dizer isso, gente? É que o diâmetro que eu fixei, o diâmetro que eu fixei, a lâmina excede 75%. Então, vamos olhar aqui como é que está. Eu fixei 150. O tubo entrou em carga. Eu fui na propriedade do item aqui. Direito do mouse em cima do trecho. E vou em resultados. Ele nem calcula raste e ele nem calcula lâmina. Por quê? O tubo entrou em carga. O diâmetro que eu fixei de 150 faz o tubo afogar. Traduzindo, o esgoto está correndo na rua nesse momento. Então, o que eu preciso fazer? E olha aqui o trecho de jusante aqui. Ele ainda deu 300. Olha que fia da mãe. Eu vou desmarcar aqui. Vou desmarcar e vou piorar mais a vazão ainda. Vou colocar 100 clitos por segundo aqui, que aí ele vai estourar. Vou rodar. Eu quero que ele dê outro erro para mim aqui. Ô, gente. Tá beleza ali. Ele rodou. Ô, trecho. Deixa eu aumentar mais ainda aqui. Pera aí. Eu quero que ele dê um erro aqui, que é o seguinte. Eu quero que ele dê um erro... Tá 500. 500 deve dar. Eu quero que ele dê um erro que ele fala que ele não tem o diâmetro no banco de dados. Acho que agora deu. Deu. Ó. Ele deu um erro aqui, ó. Diâmetro comercial insuficiente. Tá? O que quer dizer isso? Que o diâmetro... Os diâmetros de tubo que tem no banco de dados deles não estão atendendo ao critério de lâmina, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui deu um diâmetro de 500 milímetros, tá vendo? Diâmetro de 500. No de baixo, deu... Ele calculou um diâmetro de 555, tá? Pra dar a lâmina máxima de 0,75. Então, não existe diâmetro de 555 e 48 milímetros. Esse diâmetro não existe, tá? O próximo diâmetro, depois de 500, é 600. Então, eu posso adicionar diâmetro no banco de dados quando ele der esse erro aqui de diâmetro comercial insuficiente. A gente vem aqui, ó, na aba banco de dados, clica nela e vai aqui em tubos. Tá? Aqui em tubos, eu tenho o tipo vinil fer, que é ferro fundido, que ele não usa, e tem o vinil for, que é o tubo de PVC. Então, aqui na abinha, eu troco material. Vinil fer e vinil for. Eu quero o vinil for, que é PVC. E aqui eu vou passando os diâmetros, ó. O diâmetro máximo que ele tem aqui no banco de dados é 500. Não tem mais. O máximo é 500. Eu posso vir aqui no maisinho, ó. No maisinho. E digito aqui o diâmetro que eu quero inserir. Eu quero, por exemplo, 600. Tá? Eu não posso deixar nenhum dos outros parâmetros em branco, senão vai dar erro. Então, preenche tudo com 1. O restante. Tá? Pra ele não dar erro. Inseriu o diâmetro que você queria, vem aqui no checkout. No positivinho. Dá ok. Agora, ele acabou de inserir o diâmetro de 600. Tá? Inseriu. Vou dar ok e vou mandar rodar pra ver se ele pega. Tá? Vou mandar inserir aqui e vou mandar rodar. Pegou. Tá? Então, aqui, ó. Ele já inseriu o diâmetro de 600 que eu coloquei lá. Tá? Então, se der aquele problema de erro de diâmetro comercial lá, vocês podem fazer isso. Por último, terminei de rodar aqui. Eu venho aqui nessa informação do lado do play aqui do executar. Eu venho na informação aqui de planilhas. Tá? Depois que eu rodei, aqui, nessa informação de planilhas, eu vou aqui na aba inferior, eu tenho todas as planilhas, eu tenho todas as planilhas do trecho. Aqui, nas planilhas, na parte inferior, é que o meu, minha tela aqui tá, não tá permitindo a visualização. Aqui, ó. Vou colocar. Então, aqui nas planilhas, eu tenho planilha de trecho, planilha de nó, planilha de dimensionamento. Essa planilha de dimensionamento, planilha de quantitativo, planilha de resultados. Essa planilha de resultados, quem for usar o SESI, vai ter que ter essa planilha lá nos anexos, tá? Porque aqui eu tenho as informações do dimensionamento. Então, essa planilha tem que estar, ela pode, você pode selecionar tudo aqui, dá control C, e no Excel, vocês podem colar ela lá, e ela vai ser colada lá, tá? Só que vocês vão ter que digitar o cabeçalho, porque o cabeçalho não vai, esse cabeçalho aqui não dá pra copiar, tá? Então, nos anexos tem que ir essa planilha de cálculo, junto com a planta, e aqui o SESI também me dá um orçamento básico, tá? Mas esse orçamento aqui não interessa não, tá? Então, aqui eu tenho a planilha de resultados, essa planilha de resultados tem que ir junto, num projetinho, pra quem for usar o SESI. Quem for usar o QESG, tem que anexar aquela planilha de resultados, da planilha de rede, tá? Aquele, aquele arquivo DBF, que fica junto com o shape de rede, tem que jogar ele no Excel lá, editar ele, e mandar pra mim, porque ele é a memória de cálculo do projeto. Tá? Então, aqui é o meu projeto dimensionado, tem todas as informações do meu projeto, efetivamente. Voltando aqui no trecho de rede, e aí tem que ter a planta, né? A planta, eu vou aqui em acionar, perdão, eu vou aqui nessa informação, exportar DXF. Eu vou exportar, eu quero exportar só, só rua e rede, o restante não precisa. exportem 1 para 2 mil, que fica no tamanho de fonte bom. Tá? Aí eu vou clicar OK aqui, e vou escolher um lugar pra salvar. Vou salvar lá na pasta SDU, vou chamar de result, vou chamar de result 1. E vou mandar salvar. Eu exportei o meu projeto lá pro AutoCAD, vamos olhar ele lá. Então aqui, teste SDU, tá aqui o result 1, vou abrir ele. Tá? Então aqui tá o meu projeto dimensionado. Rede e quadras. Ele deixa, ó, se me mandar a planta encavalada desse jeito, eu não vou nem olhar a planta, tá? Só pra avisar os senhores. Então os senhores têm que arrumar essas cotas aqui. Tá? Arrumem essas cotas. Então aqui, ó, vem tudo encavalado, tem que arrumar no CAD, tá? Então aqui tá encavalado essas cotas, ó, tem que ir lá e desencavalar as cotas. Eu chamo de encavalar, né? Vocês podem chamar do que vocês quiserem. Então, aqui, ó, eu tenho que desencavalar essas cotas, tem que, tá? arrumar elas, desencavalar, isso vocês fazem no CAD. Tá? Ele vem tudo encavaladinho aqui, ó, tem que desencavalar essas cotas todas. Tá? Então, desencavalem as cotas pra preparar a planta pra mandar pro professor. E aqui, ó, tem que desencavalar tudo, mas, ó, ele já solta o projeto pronto. Tem regiões que não precisa desencavalar, aqui, por exemplo, não precisa, tá? Só que eu não enxergo amarelo, tá? Então, é, troquem as cores do layer. Dá pra trocar a cor do layer aqui na, na função de troca de cor. É, dá pra fazer a alteração das cores aqui. Tá? É, por exemplo, esse aqui tá no layer 0. 0, não. Tá no layer cota prof. Cota prof, cota prof. Dá pra gente fazer assim, ó. Seleciona tudo, coloca by layer, aí ele fica, ele fica com as cores da camada, né, e aqui vocês conseguem vir e editar. Por exemplo, quadra, 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 eu ler o quadro aqui, TXT topografia, qual que é o layer de quadro? Ruas. Então, aqui, ó, layer ruas, 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 ó, o layer ruas tá em amarelo, né, se eu vier aqui, dar um duplo clique e trocar pra preto, ele troca tudo de uma vez, tá? O layer rede, que é rede projetada, rede, rede projetada, tá tudo preto, eu quero ali em vermelho, dou um duplo clique aqui, ele passa tudo pra vermelho. Sem eu precisar ficar trocando um por um, tá? Então, ó, ele já altera, tá? Lembrando que seria legal se vocês colocassem uma cor pra cada diâmetro, tá? Ele não separa aqui, mas se vocês quiserem separar, ajuda também na hora de analisar o projeto. Deixar tudo com a mesma cor, parece que é tudo o mesmo diâmetro, tá? Mas aí tem que arrumar as cotas aqui, né? Nessa hora o estagiário sofria lá na Sanissu, tá? Sofria com força, porque essa plantinha tá a mão do estagiário, pra arrumar a cota. Beleza? Então, aqui é arrumar a cota, botar carinho, e gerar essa planta em PDF pra nós. Tá? Vou fechar aqui sem salvar. Tem uma coisa legal que o SESG faz também, que é tirar perfil. Então, por exemplo, eu quero o perfil desse coletor aqui, ó. Seguro com o Shift, seleciono todo ele. ele marcou todo o coletor. Eu venho aqui na ferramenta de perfil, ele me dá o perfil do trecho. Ó que legal. E diferente do que o SESG, eu consigo aqui, ó, em saídas, exportar DXF, eu consigo exportar esse perfil pro AutoCAD. Tá? Ó, então, esse perfil que eu fiz aqui, lá do trecho 1 até chegar na Edge, eu exportei pro CAD, vou abrir no CAD pra vocês verem. Tá? Olha só, ele já exporta o perfil, aqui tá o perfil, ó. todo o meu perfil, com a linha de terreno e o tubo, e ele me dá aqui o traçado da rede. Ele dá invertido, tá? Porque aqui, ó, esse aqui é o trecho 1. O trecho 1 tá aqui, ó, no começo. Tem que espelhar isso aqui, dar um... é... dar um mirror aqui, e espelhar essa... F8. Espelhar esse... Opa! É... Mirror. E aí a gente espelha ele. E apaga o original. E aí ele começa aqui no trecho 1, né? Aí ele fica certinho. Quando a gente espelha ele, ele começa no trecho... 38. Aí ele começa aqui, ó, trecho 1, eu não espelhei, tem que espelhar o URL. E aí, cadê o mirror, 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 mirror? Mirror. F8. Apaga o original. Pronto, agora espelhei. Aí ele espelha o coletor aqui, ó. Aí o trecho 1 aqui coincide com o trecho 1 aqui, ó. Então o 1, 1, 2, ele está espelhado até chegar no trecho 14, 1, que é o trecho da chegada da Edge com o diâmetro de 600. Então ele tem aqui um perfil, inclusive tem um caribinho padrão que vocês podem utilizar se vocês quiserem. Tá? Mas eu não vou pedir perfil, não. É só para mostrar para vocês que o programa faz isso. O QESG não exporta perfil para a Epanet, tá? E aqui, como vocês perceberam também, o QESG, ele não exporta as quadras. Tá? O SESG exporta. Ok? Acho que são essas informações. Para desmarcar o trecho selecionado, segura o shift e clica no primeiro trecho que ele desmarca. Se eu quiser selecionar um trecho específico, segura o conto. Tá? Lembrando, se um PV tiver mais de uma saída, tiver duas chegadas, deixa eu pegar um aqui. Aqui, ó, esse PV aqui. Se esse PV tiver aqui, ó, tem uma chegada, tem duas chegadas e uma saída. Eu não consigo apagar ele. Tá? Porque eu não posso deixar os trechos de montante sem saída. Importante lembrar isso. E eu acho que é só. Vou parar a gravação. O que é mais? O que é mais? O que é mais? É isso. O que é mais? O que é mais?